salve amantes digitais ligados no canal invest card eu sou Iraldo Barbosa e sejam todos muito bem-vindos mais um vídeo aqui nesse canal gente no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o aumento de limite do cartão o Samsung talcard esse aqui é um vídeo um quadro que a gente fazer sempre no nosso canal que é as rapidinhas do invest já tem um tempão que eu não fazia e voltei a fazer hoje tá bom eu vou mostrar para vocês aí porque eu fiz um vídeo pedindo a minha o meu segundo aumento de limite segunda vez que eu pedi que eu pedi na realidade aumento de limite no cartão Samsung talcard e tem muita gente me perguntando como foi que ficou se eu recebi esse aumento ou não então eu vou trazer para vocês neste vídeo tá bom então vamos lá na tela para vocês o e-mail aqui sobre depois de dias e mais dias que foi feito a análise né eles mandaram esse e-mail dizendo o seguinte atualização sobre seu pedido de aumento de limite Olá Iraldo Barbosa infelizmente não conseguimos liberar mais limite para você neste momento mas continuaremos avaliando seu perfil para tentar atender sua solicitação conte com a gente app Samsung talcard então pessoal pela segunda vez que eu solicitei aumento de limite no cartão Samsung talcard e fui reprovado tá bom não consegui aumento de forma alguma se você gostou desse conteúdo curto esse conteúdo rápido se inscreva no nosso canal ative o sininho para receber sempre nossas notificações te espero aqui nesse mesmo canal nessas as mesmas horas ó até o próximo vídeo tchau fui ó beijo e aí 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 e aí